GOL! Convicto, com razão e fé, ele bate e faz! É GOL! Ele bateu e fez! Pega a cobrança! Defendeu! E é GOL! Fecha o gol, Reina! Pega a cobrança, pegou! É GOL! Bola para o fundo do gol! Defendeu! Bateu e é GOL, Caio! Bateu bem, com confiança! Momento decisivo, ele vem para a cobrança! Precisa fazer para evitar a derrota! Bateu para o GOL! GOL! Está lá dentro! Está lá e é GOL! Bateu para o GOL! Foi bem e fez o dele! Que isso? Ele tirou onda! Bateu e fez! Não comprometeu, lavou as mãos! Bateu para o GOL! E ele bate para o GOL! E faz o dele com confiança! Bateu para o GOL! Pega a Reina! Tudo nas costas e na perna dele! Se fizer, acaba! Defesaça! Gente, o que é isso? Parece que a disputa não vai acabar nunca! É GOL! Converteu o dele sem medo! E é GOL! É GOL! Ele converte! E essa disputa aqui não acaba! Chama o massagista para bater, quero ver! E é GOL! GOL! E é GOL! Nervos a flor da pele! Que disputa é essa? E é GOL! Acabou!